Fala galera, Mia na área para mais um vídeo e estamos aqui na reta final mais uma vez de Dragon Age Inquisition. Não esqueçam de já dar aquele like para ajudar na divulgação do canal e claro, se não é inscrito é só descer aí na tela e clicar no botão inscrever-se. Bora comigo! Bom galera, estou aqui procurando saber onde vou gastar o meu pontinho que eu adquiri, estou agora no nível 21, significando que estamos bem no final do jogo. A missão principal, estava olhando lá na mesa de guerra, já está no que o orgulho forjou, então temos aí pouca coisa antes do final. E eu estou decidindo ainda como eu vou fazer e eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acham de eu pegar e ir com a saga até o final, fazer o final. A gente achou o meu final que aconteceu, beleza? E encerrar a história principal, porém eu vou deixar um save, isso se vocês concordarem. Eu vou fazer um save antes de eu fazer a missão final, faço as duas expansões, a descida e bacia gelada e por último eu faço a missão pós-final. Como a última expansão é após fechar o jogo, então eu posso fechar o jogo e já iniciar com ela e depois retornar e fazer as outras duas. Estava pensando em realmente fazer isso. Aí eu quero ver que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês prefiram que eu faça. Se eu espero para fechar o jogo, faço as duas expansões, depois fecho e faço a expansão seguinte, né? Ou isso que eu falei, eu fecho o jogo, encerro aqui a história principal, faço a última expansão, que é tipo um final extra do game, vamos assim dizer, e depois volto para o save e faço as outras duas expansões, beleza? Bom galera, eu vou aqui colocar meu ponto de habilidade, tenho que ir na mesa de guerra e escolher um benefício que eu ainda tenho para gastar e já vou para vocês, vou com vocês abrir o mapa. Então a gente se encontra lá no mapa das esmeraldas, beleza? Que eu sempre esqueço o nome, tá? Vocês abafem o caso. Então eu encontro com vocês lá. Bom galera, chegamos à Sepultura Esmeralda, como eu sempre esqueço do bendito nome. E galera, esse vídeo vai ser os esquemas dos outros mapas, tá? Eu vou fechando o mapa completo, tudo o que for de mais interessante, o que for importante, eu vou mostrar para vocês. Combinado? Afinal, estamos na reta final, falta só esse mapa e o impress do Lyon com os três últimos temíveis dragões. Beleza? Então, bora lá explorar o mapa. Bom galera, só para mostrar para vocês, logo aqui no início do mapa, né? Aqui onde nós iniciamos, tem essa missão principal, uma das, né? E uma fissura logo aqui e olha o que já encontramos. Parácolos! Que maravilha! Agora, significa mais fragmentos, opa! E pelo jeito são bastante, para a gente finalizar, né? E abrir todas as portas e para finalizar, abrir a porta secreta para a gente possuir resistência à eletricidade. Agora, galera, eu só vou voltar naquela sala assim que eu conseguir todos os fragmentos, que aí eu mostro para vocês a gente abrindo todas as portas. Então, aqui tem mais um, mais um, mais um. Opa, que beleza! Tem mais, gente? São sete, por favor. Sempre tem uns que dá uma embaçadinha. Aqui. Beleza! Galera, assim que eu for encontrando outras coisas importantes, como sempre, vou mostrando para vocês. Bom galera, achamos aqui o primeiro mapa, o mapa da passagem da sentinela. Então, quer dizer que aqui tem oráculo e aqui tem os mapas, né? Não é o astrário, né? É os mapas que estão perdidos no meio do jogo, né? E que a gente vai poder achar algum tesouro. Então, assim que eu achar a localização, eu mostro para vocês. Tem o astrário. Caralho, esse mapa tem tudo. Galera, seguinte, esse mapa tem tudo e eu tinha esquecido completamente. Ele tem astrário também. Então, a gente tem os mapas com tesouros escondidos. Nós temos os astrários e temos também o oráculo. Quer dizer, tem tudo aqui. Bom galera, a localização do primeiro é essa daqui, tá? Nosso primeiro acampamento. Fairbanks. E aqui, tá? Bora lá fazer. Bora lá fazer. E aí, vamos lá. Tá aí, galera O nosso primeiro astrário Um pouquinho chatinho de fazer Mas nada impossível Beleza? Olha A constelação iluvia Bom, galera, assim que eu achar Os próximos eu mostro pra vocês Bom, galera, achei aqui o outro Mapinha, né? Esboço do pátio Do chateau É dentro de uma missão É bem simples, ó É aqui, ó Você tem a missão pra fazer aqui Então é bem na cara De você conseguir o mapa O outro mapa não me recordo Se eu mostrei pra vocês Mas eu consegui Aqui quando eu fui falar Com o rapaz Lá, o Firebanks Ok? Bom, galera, encontramos aqui O segundo astrário E bora fazer O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Nossa, um cavalo, meio tretinha, hein, galera? Bora pro próximo. Constelação Equinor. Estamos pertos. Estamos pertos de conseguir achar a caverna. Galera, falta só mais um e eu ainda não encontrei aonde tá a localização dos mapas. Assim que eu encontrar, eu mostro pra vocês. Galera, ó, achamos aqui mais um mapa. Mapa do Bastião, né? Ele fica aqui, galera, ó. Fica aqui próximo. Quando você vai fazer o acampamento, já vai aparecer um ponto de exclamação nessa gaveira. Beleza? Então, são três mapas, três astrários e, claro, os oráculos. É um mapa pra dar bastante item pra gente. Galera, ó, acabei de achar uma pedreira, ó, uma torre superior. Logo mais, vou voltar na Fortaleza pra fazer a última reparação dela, que é na torre. Beleza? Mas eu, num próximo episódio, eu faço isso com vocês. Galera, encontrei aqui, ó. Mapa da passagem da sentinela, que tem esse desenho, né? Exatamente, eu achei aqui, localizado no mapa, ó. Tá vendo, ó? Em relação ao primeiro acampamento, ela fica aqui. Quase nesse acampamento e nesse astrário. Ó, o desenho e já tá... Achamos. E, lâminas da Bianca, quatro. E um cinto soberbo de saúde, caraca. Bons itens, bons itens. Galera, o próximo mapa que eu achar, eu mostro pra vocês. Galera, chegamos aqui ao último astrário. Bora fazer. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Nossa, esse foi tretinha também, hein, galera? Mas deu pra gente fazer. Opa, observador das estrelas. Fizemos todos os astrários, galera. E agora a gente sabe onde fica a caverna. Onde que fica essa caverna? Nós vamos descobrir agora. Tô indo para lá e já mostro pra vocês. Bom, galera, chegamos aqui à caverna e vamos ver o que nos aguarda. Se realmente vale a pena fazer o astrário. No meu ponto de vista, sempre vale. Nossa, é uma caverna de gelo. Que estranho. Ouro. Uma arma comum. Opa, para a morte. É, pra quem tem level 11, realmente é muito bom. O malho também em duas mãos. Opa, negócio... Uma receita de punho. E um arco. É, pra você que já vai estar no seu level 11, 12, já tá assim, explorando aqui, que é o certo. Eu é que me atrasei. É ótimo esse astrário, galera. Agora vou em busca dos lugares no mapa, né? Pra gente conseguir achar aí os mapas. Pra gente ver o que tem, se vale a pena. E mostrar também a localização pra vocês. Logo mais eu já tô de volta. Ó, galera, achamos o mapa do bastião. Vou mostrar aqui pra vocês exatamente a localização, tá? Bem próximo dessa missão da Cassandra. Aqui embaixo. É... Cuidado, gente, com essa área aqui, porque tem muito gigante. Tem uns 6, 7 gigantes aqui, aqueles malditos brontos. Que ficam por perto. Eles são level 21, level 19. Demora muito pra matar. Eles são até piores que os próprios gigantes, tá, galera? Então, terminando essa parte aqui. É bem aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que não dá mais pra mostrar um mapa, mas vocês já viram o nome. Ouro, runa de gelo e marca do lírio. E o dragão, ó, já tá rodeando nós, galera. Mas ele vai ficar pro próximo episódio. Tô aqui quase na reta final do mapa. Mas alguma coisa importante eu volto com vocês. Bom, galera, eu acho que eu consegui terminar tudo, né? Os mapas que eu peguei, eu mostrei pra vocês a localização. Fiz os astrários, né? Ficou ainda algumas missões pendentes pra mim. O dragão, com certeza, eu vou deixar ele pro próximo episódio. Vou me preparar contra ele, tá? Então, é isso, galera. Eu tô fazendo aqui. As missões comuns vão investigar essa caverna aqui. Ficar perto de uma fissura que é bem legal. A missão dessa caverna é meio de terror, tá? Conversei com os elfos aqui. Como eu sou uma elfa dalastiana, foi bem mais fácil ter contato com eles. Sobre a caverna que tem aqui. Então, aqui eles vão ficar um pouco x com vocês. Mas vocês também vão poder entrar na caverna élfica. Beleza? E é aquilo que eu falei. Aqui, toma muito cuidado com os gigantes. Tem muito gigante aqui. Pra mais de uns 10 brincando, tá? E os brontos, que são um inferno pra matar. Mas é um lugar muito bom, vamos dizer assim, pra farmar. Pra upar legal, tá? Os meus personagens só aqui. Porque, assim, a minha inquisidora sempre fica um level acima. E a minha party conseguiu subir de nível aqui. Pro 21, junto comigo. É, aqui tá a localização, ó. Dos astrários pra vocês, né? Que agora fica no meu mapa. Aqui também tem bastante pedreira. Tem bastante lenha pra você pegar, né? Ó. Aqui é o outro astrário. Tá? É um mapa com bastante item legal, tá? As fissuras dessa região aqui são mais fortes. São de level 21. Então, assim, sofri bastante. Se você está no level 13, 14, tá? Nesse mapa, tome cuidado com essa região após o rio. Antes do rio é tranquilo. Essa parte inteira aqui, tudo que tiver aqui, você tira de letra. Agora, do rio pra cá, essa parte aqui é meio treta. É difícil, tá? Mas fissuras bem difíceis, né? Com demônios sumonados de level 19, 20, 21, né? Os gigantes level 19, level 20 também bem complicadinhos, tá? Então, galera, o que é mais importante é isso daqui por enquanto. No próximo episódio vou derrotar o dragão com vocês, tá? E agora eu vou terminar aqui o mapa. E se eu achar algo mais importante, no vídeo do Antes de eu matar o dragão, eu mostro pra vocês. Combinado? Então, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele like pra ajudar na divulgação do canal. E é claro, se não é inscrito, inscreva-se. Tudo de bom. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.